Pessoal, tô chegando, mais informações pra vocês, eu sou Fagundes, hoje são 15 de outubro de 2021, na descrição o link desta matéria. Renan afirma que CPI deve pedir indiciamento de Bolsonaro por 11 crimes. Se inscreve aí, comenta, compartilha, deixa o seu like, seu dislike, na descrição do vídeo tem chave Pix, tem conta bancária e o nome dessa galera maravilhosa que colabora com o nosso canal. Não esquece nossas lives às 19h, todas as quintas-feiras, junto com a do presidente. A do presidente termina, a gente continua por aqui. Como já se esperava, o presidente Jair Bolsonaro deve ser um dos principais alvos da CPI da Covid, que está prestes a aprovar seu relatório final e encerrar os trabalhos no Senado. O relator da comissão, Renan Calheiros, MDB de Alagoas, afirmou nesta sexta-feira, 15, que deve pedir o indiciamento do chefe do executivo por pelo menos 11 crimes supostamente cometidos durante a pandemia. As declarações do parlamentar foram dadas em entrevista à rádio CBN. Os crimes apontados no relatório final a ser votado pela CPI no dia 20 são epidemia com resultado de morte, infração de medidas sanitárias, emprego irregular de verba pública, incitação ao crime, falsificação de documento particular, charlatanismo, prevaricação, genocídio de indígenas, crimes contra a humanidade, crimes de responsabilidade, o que poderia ensejar um pedido de impeachment e homicídio por omissão. Menino, Renan, a sua pergunta, eu tenho uma coisa que eu fico encabulado, cadê as provas, menino? Porque falar é uma coisa, provar é outra. Deixa eu continuar, deixa eu continuar, deixa eu ver aqui. Vamos lá. Homicídio por omissão significa, em outras palavras, que o presidente da república descumpriu seu dever legal de evitar a morte de milhares brasileiros durante a pandemia. Justificou. Calheiros. Pois é, né, gente? Bolsonaro é culpado pela morte de milhões de brasileiros porque respiradores foram comprados e não foram entregues. Ô, Renanzinho, teu filho tá enrolado nesse negócio do consórcio nordeste, filho. Pergunta pro teu filho onde foi que ele enfiou os respiradores, né, que era pra ter vindo pro nordeste e não vieram. Eu acho que isso, sim, é crime de homicídio por omissão. Pagar 48 milhões por equipamentos que nunca foram entregues. Pessoas morreram por falta desses equipamentos. E não foi Bolsonaro, não. Ó, Carlos Garba assinou, hein? Bom, continuando aqui a nossa matéria, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Depois da votação do relatório final da CPI, o texto deve ser encaminhado ao Ministério Público, MP, que decidirá se acolhe ou não os eventuais pedidos de indiciamento. Cabe ao MP apresentar uma possível denúncia ao judiciário. No caso de Bolsonaro, o eventual indiciamento precisa ser apresentado à Procuradoria Geral da República, PGR, que tem a prerrogativa de abrir ações penais contra o Presidente da República. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ó, gente, tá aqui a matéria. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Só pra nós tirar a dúvida aqui. Não tem mais nada não aqui. Acabou. Não, gente, vocês viram ali os crimes de Bolsonaro, gente? O cara não apontou um crime de fato. Um crime de fato. Eu vou voltar aqui, gente, pra nós... Deixa eu só voltar aqui. Onde foi que eu vi os crimes? Pra nós dar uma analisada aqui. Deixa eu ver... Aqui, vamos lá. Vamos lá, gente. Ó. Deixa eu ver aqui. Cadê? Onde foi comendo? Nós vamos... Epidemias com... Ó. Vamos lá, gente. Os crimes de Bolsonaro, ó. São epidemia com resultado de morte. Presta atenção. Epidemia. Ou seja, Bolsonaro é culpado pela... Pelo espaço... Pela... Pela pluriferação do coronavírus. Quer dizer, não foi a China, gente. A China não tem nada a ver com isso, não, gente. Vocês entenderam? China não foi nada. A China não tem culpa de nada. O vírus não... Foi Bolsonaro que bateu lá, pegou a caneta BIC dele, escreveu vírus, coronavírus e pá! Saiu o vírus atacando todo mundo, né? Ninguém lembra quando Bolsonaro chegou ali em janeiro. Ó, janeiro, gente. De janeiro. E alertou ele e o Donald Trump. Alertaram a OMS pedindo que a OMS declarasse alerta sanitário no mundo. O que foi que a Mies falou? Não, porque... Não, porque... Não sei o que... Né, né. Beleza. Bolsonaro é... Ó, Bolsonaro em janeiro avisou. Em fevereiro, Bolsonaro disse, gente, não façam carnaval. Gente, não façam carnaval. O que que aconteceu, gente? Vamos fazer carnaval. Wilson, Witt, Sildora, meteu a buzina brasileira. Vamos pro carnaval. Gente, foi depois do carnaval que o negócio desembestou no Brasil. Aí eu pergunto. Bolsonaro é o causador da epidemia? Mas vamos continuar, vamos continuar. Infração de medidas sanitárias. Quer dizer, infração de medidas... Fui em casa. Foi Bolsonaro que mandou as pessoas ficarem aboletadas dentro de casa? Foi Bolsonaro que disse assim, ó, fica em casa. Quando você não puder mais respirar, nem mexer as mãozinhas mais, fica em casa lá. Quando você não puder, nem mais, vá pro médico só pra testar o óbito. Foi Bolsonaro? Não. Era o ministro Mandetta na época dizendo, só procure quando tiver com falta de respiração. Bolsonaro dizendo, gente, não é assim. Gente, não é... Mas a infração foi de Bolsonaro. Ó, preste atenção. Dois crimes atribuídos a Bolsonaro, mas não foram ele quem cometeu. Quem cometeu, ó, quem for. Vocês viram aí já. Continua, tem mais, tem mais. Emprego irregular de verba pública. Presta atenção, gente. Bolsonaro empregou verba pública irregular. Aonde? Bolsonaro comprou, por acaso, respirador por meio de adega? Bolsonaro comprou, por acaso, respiradores ou equipamento hospitalar por meio de empresas de cannabis? Bolsonaro, por acaso, assinou o contrato ou comprou respiradores pelo consórcio nordeste? Foi Bolsonaro que pagou milhões de reais em vários estados e cidades do Brasil em equipamentos que vieram quebrados, que não foram repostos? Em equipamentos que não serviam, né? Porque teve respiradores que vieram para o coronavírus para combater. Mas não eram do coronavírus, eram de outras coisas, né? Foi Bolsonaro, por acaso, em Pernambuco, que comprou respiradores testados no focinho de porco? Foi, Bolsonaro? Foi, 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 foi. Não, senhor Renan, não. Acuse-os do que você faz. Só um detalhe, Bolsonaro, o governo Bolsonaro investiu, construía hospitais de campanha com 10 milhões de reais. Com prática, com 200 leitos e praticamente todos os leitos equipados para UTIs. Olha a diferença, hein? O governo dos estados estavam, alguns, construindo hospitais com 60 milhões de... Olha a diferença. Aí você fala, não, mas quantos leitos era? 250. Aí eu falei, mas aumentou 50 leitos. Pois é, aumentou. Só que desses 50 leitos, nem 100 deles eram para UTIs. A maioria não era para UTIs. Poucos eram para UTIs. O de Bolsonaro praticamente eram todos. 10 milhões. Equipamentos mais frágeis, de Bolsonaro era de ponta. Olha a diferença. Por causa de 50 leitos a mais, os caras estavam fazendo um total de 60 milhões de reais. Ó, Bolsonaro, 10 mil... Mas é claro, gente, quem empregou verba pública de forma errada foi Bolsonaro. Incitação ao crime. Eu não entendi. Incitação ao crime? Aonde, gente? Aonde foi que ele incitou ao crime? Essa eu confesso que eu tô meio, assim, meio bicho. Eu não sei explicar essa, não. Essa aqui, menino, agora... Falsificação de documento. Falsificação de documento, gente? Não entendi também essa, não. Confesso que eu também... Essa eu tô boiando. Tô boiando. Tô boiando. Particular, né? Tudo bem. Charlatanismo. Por que charlatanismo, gente? Porque Bolsonaro falou que um determinado medicamento era bom, mas aí os caras disseram que esse medicamento não era bom. Bolsonaro, né? E quer dizer, não tinha comprovação científica, tá? O medicamento até que funcionava, né? Ajudava, mas não tinha comprovação científica. Então, tipo, é charlatanismo, né? Porque funcionava, mas não tinha comprovação científica, né? E o mais interessante, gente, é que a Pifaz agora tá com um medicamento que vai ser aprovado, que é a mesma coisa do outro que disse que não era com comprovação científica. E o detalhe, gente, é que esse tapifaz também serve pras outras coisas que esse que Bolsonaro falou, que serviria, também servia. Olha que coisa engraçada. Mas lógico que tá latanismo. Vamos deixar pra lá. Prevaricação. Isso aqui tem a ver com aquele negócio dos Miranda, né? Interessante. As provas ninguém achou até hoje, né? E são os caras agora que estão respondendo por denunciação caluniosa. Alguém avisa aí, pelo amor de Jesus Cristo, ao Renan? Genocídio. Pronto. Essa daqui, gente, eu vou até dar uma ênfase nela pelo seguinte. O senhor Aziz, olha, eu fiquei até surpreso. Virou assim de só, eu não vou entrar na onda desse besta, não. Ó, me convençam. Ele disse numa entrevista, me convençam. Eu tenho todas as minhas divergências com o presidente. Mas essa daí, ó, ó o dedinho. Ou seja, nessa aí, ele disse, ô, Renan, tu quer aí, tu se lasca sozinho nessa. Que eu não vou não, filho. Vou não. Até o Aziz, gente. Nessa daqui, bom, tu fala, Renan, te vira, meu filho. Te vira. Ó, e genocida de indígenas, gente. Crimes contra a humanidade. Não, gente. Eu fico olhando assim, cara. O vírus vem da China, criado pela China, sai da China, destrói o mundo. Mas a culpa é de Bolsonaro. Crime de responsabilidade. Que poderia, seja, não... Que poderia, não, 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 não. Pronto. Eu não precisei... Tá aqui, gente, a matéria. Não, eu não vou ler mais, não. Tá aí, ó, vocês entenderam aí. Vocês observaram, gente, que nada foi provado. O cara não apresentou um centavo... Você viu aqui que ele falou em uso indevido, mas não apresentou aonde? Nem quanto foi? Não tem um centavo... É o maior escândalo de corrupção que o Brasil já viu, sem apresentar um real desviado, um centavo desviado. Não, vocês conseguem compreender essa lógica? Ó, um monte de crime que eu li pra vocês, onze. O problema, gente, é que você olha, procura, procura. Se isso... Você até espreme, me usou assim pra ver. Ai, meu Deus, deixa eu ver, deixa eu ver. Regala, regala. Mas não vê. Não vê. É um negócio assim, parece que eu tô lendo aqui uma fábula, a história do PT. Ô, quer dizer, a carochinha, né? É, talvez seja. Bom, gente, tá aqui a matéria. Vamos aguardar pra ver como é que isso aqui vai ficar. Isso aqui, gente, vai ser votado dia, acho que dia 19, né? Ou é dia 20, se não me falha a memória, né? Entrega-se o relatório no dia, se lê a baboseira, no outro se vota. Então, uma vez sendo aprovado, né? Aí vai pra o Ministério Público, o Ministério Público decide se encaminha pra PGR ou não. Gente, isso aqui, pelo amor de Jesus Cristo, tenha dó, né, o Renan? O seu... Eu quero saber o tal dinheiro do consórcio nordeste. O dinheiro lá do Dória também, do filho lá do outro lá também, lá do Pará. Cadê o dinheiro lá do Pará, gente? Os milhões do Pará. Lá em... O do Ceará também, né? O pessoal lá de Fortaleza. Cadê, gente, os 25 milhões lá das compras dos negócios lá? Ninguém sabe, ninguém viu nesse relatório nada sobre... E vocês observaram que o negócio é todo em cima do bolso? É, meu filho, ela tá na cara. Fui. Não esquece, na descrição a gente tem chave PIX, conta bancária. Escolhe um desses dois métodos e colabora com a gente. Porque aqui, gente, é assim, aqui não tem esse negócio de verba vindo do consórcio nordeste, Carlos Garba assinando um dinheiro pra nós. Não tem, não tem. Aqui não tem, né? Então, assim, a gente pede por vocês... Ó, eu podia tá roubando, eu podia tá no consórcio nordeste, eu podia tá na CPI, eu podia tá comprando respirador, mas não, eu tô aqui fazendo canal pra vocês. Então, colabora, ajuda aí que eu fui. Tchauzinho. É, Bolsonaro deles.